Oi, meus amores! Nós vamos abrir mais alguns presentes. Esse presente, gente, é da Lúcia Costa. A Lúcia Costa mandou essa caixa e mais outra aqui que eu vou abrir junto às duas, tá? Vamos abrir uma e depois eu vou abrir a outra. É da Lúcia Costa. Vamos ver o que a Lúcia mandou presente. Vou tossir um pouquinho. Desculpa. Tá muito colado, meus amores. Ué! Vamos abrir, gente! Tá bem embalado, tá? Tá meio difícil porque tá muito bem embalado, mas nós vamos ver agora, meus amores. Vamos ver, amor. Meus amores. Meu Deus, alguma coisa é. Eu quero que você faça. Nós não sabemos. Nós ficamos surpresos. É, fica eu surpreso, fica vocês surpresos, mate surpresos. Nós ficamos. Nós temos a emoção da cota que tá escrito, mas pode ser outra coisa que tá na caixa. Vamos ver, gente. Vamos ver junto, meus amores. Olha eu querendo adivinhar em onde de abrir. Isso que é pessoa ansiosa. Eu já tô querendo adivinhar em onde de abrir. Tá colado dos lados também essa caixa. Vamos ver o que tem dentro, meus amores. Vamos ver. Pra decorar e fazer artesanato. Já tem uma carta ali que eu já botei o outro. Já vi. Gente, isso aqui é pra mim fazer decorações. Fazer artesanato. Quando eu fizer, vocês vão estar juntos. Nós vamos fazer muita coisinha juntas. Nós vamos fazer. Eu já tô com umas ideias aí de fazer, olha. É um cachinho de mini frô. Pra gente fazer artesanato. E nós vamos fazer muita coisa bonita. Porque eu tenho as coisas da costura que eu ganhei pra artesanato. Vamos esperar esse negócio de festa passar. Pra gente começar a fazer nossos artesanatos. Tá? Isso aqui é minha carta que veio. Ah, mas já vem colado aqui, ó. Já vem colado aqui, ó. Que é meu. Tá? Já vem colado aqui. Com muito amor e carinho. Esses panos de prato foram bordados pela minha mãe. Especialmente para você. Beijo. De minha mãe Noêmia para Rúbia. Tá? Vou abrir então pra ver. Tá? Eu vou botar esse cartãozinho na árvore de Natal. Na árvore de Natal. Como vocês gostam sempre de mandar uma carta pra mim. Eu vou preparar a carta pra vocês. Que eu vou fazer pra todos vocês. Tá, meus amores? Meu Deus, que lindo. Olha, gente. Toda bordada de crochê. Olha. Olha, gente. Gente, que estualhona. Olha. Olha aqui. Olha que lindo. Toalha boa. Aí, ó. Aí. Parece até quase uma toalha de banho. De tão grande que é. Olha. Olha. Toda bordada, gente. De crochê. Olha. Ela bordou, tadinha. A mãe dela, Noêmia, bordou especialmente pra mim. São lindas, Noêmia. Linda demais. Olha como é que é caprichosa a Noêmia. Olha. Noêmia, eu não sei fazer crochê, não. Eu queria saber, mas não sei, não. Olha. Olha, Paty. Que lindo. Que lindo demais. Olha. E umas toalhona, né? Uhum. Umas toalhona. Olha, gente. Olha. Cada uma mais linda do que a outra. Toma, Paty. Já vai aproveitando, vai dobrando. Noêmia, linda a soalha. Enorme. Imensa. Linda demais. Você é muito caprichosa, Noêmia. Borda muito bem. Eu não sei fazer ainda crochê, não. Mais tarde, eu vou aprender a fazer uns crochê. Essa aqui tá com uma carta pra mim. Eu gosto de ler a carta depois, por último. Porque eu sou ansiosa pra ler carta. Aqui não tem nome, né? Aqui não tem nome. O que é que tem aqui? O que é que é? Olha. Ai, que bom. Ai, Paty. Olha que beleza. Mandou salsa. Olha, amei demais. Aqui, Paty. Semente? Salsa. Coentro. Olha aqui. Coentro. Olha. Cove, manteiga. Aqui, Paty. Cebolinha, ó. Cebolinha. E alface. Olha, gente. Que beleza. Amei. Vou fazer o canteiro melhor. Vou fazer o canteiro maior. Olha. Ó. Que eu ganhei. Vou fazer o canteiro maior, minha flor. Fazer todo o canteiro maior. Lindo. Adorei. Deixa eu ver o que é isso aqui que é um vidro. Tá pesadinho. Horta. Alguma coisa pra horta. Ah, meu Deus. Será que que é? Concentrado. Horta. Nutrição completa. Fertilizante. Em solução. Depois eu vou pedir a Paty pra ver como é que usa, tá? Como é que usa, que eu não sei usar não, mas eu vou pedir a Paty e ela lê direitinho. Olha aqui que lindo, gente. Pra botar a beirinha no pano, ó. Nos panos de prato. Bonitinho. Vou juntar com aquelas coisas que eu ganhei da toalha de prato. Vai ser aí que é da toalha de prato linda. Olha, gente. Que lindo. Ponta de biquinho pra fazer toalha. Amei, tá, meu amor? Muito lindo mesmo. Essa sementinha aqui com essas coisas eu vou deixar bem aqui dentro. Porque é coisas que eu vou usar, que eu não vou demorar a usar, não. Daqui a pouco começa a chuva, começa a hora que você começa a plantação. Aí eu vou fazer um canteiro maior, vou fazer um canteiro melhor, né? Mais grande. Vamos ver aqui. Olha aqui. Dona Rúbia e Família. Esse é o cartão de Natal. Pra gente. Pra gente. Eu vou guardar isso aqui. A Paty gosta de guardar as coisas dela tudo embaladinho. Eu vou até botar isso aqui, ó. Que ela gosta de escrever alguma coisa, tá, meu pai? Ela gosta de guardar as coisas dela. Tudo... Tudo no meu... Olha, Paty, que lindo. Ai, que coisa linda, peraí. Que lindo. Olha, gente, que cartão lindo. Lindo, lindo. A sua vocação... É, não. A sua vocação é um chamado de Deus. Amém. Dona Rúbia e Família, adoramos a senhora e a senhora é muito especial, muito querida, carinhosa e atenciosa. Você nos deixa muito feliz. Eu, com muito carinho, enviamos estes presentes para você e sua família. Suas palavras são uma bênção de Deus. Minha mãe, minha mãe Noêmia, minha mãe Noêmia, bordou o crochê, alguns panos de prato com muito carinho. Quanto as roupas, eu não sei o tamanho, mas fique à vontade para dar de presente às suas filhas. Ou para quem a senhora quiser. Beijo de Lúcia. É minha mãe Noêmia. Ah, meu Deus. Beijo para a Paty e sua outra filha e as netinhas. Ah, meu Deus. Olha, minha filha. Eu, eu fico, eu estou muito feliz. É porque ela mandou, gente, essa caixa aqui e mandou a outra caixa aqui, a mesma pessoa, que eu vou abrir agora. Mas eu vou abrir aqui também, eu vou abrir, acabar de ver esse aqui, ó. Que ela mandou, que veio colado essa. Ué. Ué. O que é isso aqui, Paty? Ah, veio assim. Ué. Que legal. Só que é para você colar, que está aqui, ó, a esponja lá. Você colar e bota a sua esponja, para a sua esponja não ficar no molhado, ó, na pia. Aí bota no zulejo, assim, ó, lá, está desenhada aqui, bota a esponja. Diferente, gostei, bem diferente. Que aí ela conserva, ela conserva mais. Agora eu quero ver esse. Olha que lindo. Olha, gente, olha que linda. Porque às vezes sai com sacola, mais sacola na rua, para você ter, botar outras coisas. Olha que linda, que sacola linda. Linda de mais da conta. Olha, Paty. Linda, linda, linda. Então, gente, ela também mandou... Ah, que lindo, um avental. Adorei. Quando eu fazer a receita, eu vou botar. Gente, tem que abrir com muito cuidado, que está lacrado. Mas é um avental. Olha que lindo. É um avental. Lindo, lindo, né, gente? Muito lindo. Vocês não reparam não que a minha unha tem uma pintada, tem outra sem pintar. De negócio que eu tento ficar bonita para vocês. Quando eu vejo a tinta, já saiu da unha. Então, meu amor, amei esse cartão de Natal. Vai para a árvore. Tá? Vai tudo para a árvore. Agora nós vamos abrir outra caixa sua. Tá? Tá, Lúcia? Lúcia Costa. E Noêmia da Costa também. Tá? É da Lúcia e da Noêmia. Tá? Então, vamos abrir aqui. Vamos abrir. Achei engraçado você falar assim, ah, se eu não der, tem coisa. Não, minha filha. Tadinha. Elas fez as coisas com tanto carinho, né? Vamos ver, gente. Vamos ver, meus amor. Vamos abrir. Vou deixar aqui que eu tiro as etiquetas. Eu gosto de tirar as etiquetas. A Paty vê eu aqui, ela vem, tadinha. Tentando ajudar. Mas ela não quer ficar parecendo eu filiar na gravação. Aí ela fica assim, ó. Ela fica inquieta ali que eu não consigo abrir. Agora eu consegui, gente. Vocês ficam ansiosos também. Vocês falam pra mim que eu fico aqui querendo. Claro, às vezes, custa. Então, vamos ver aqui, gente. Vamos ver aqui. Aqui tem um presente. Olha aqui que sacola bonita. Sacola de oncinha. Olha que lindo. Um afrou pro cabelo. Olha. Vou botar. Será que é de adulto, é? É. Olha que lindo, gente. Vou fazer um arranjo, ó. Vou fazer um arranjo, ó. Ó, ó, ó. Ó. Tá bonito. Pra vocês verem. Quer ver? Faço assim e boto assim, ó. Ó. De repente, no Natal, eu boto que eu ia botar aquela flor do... Aquela flor da árvore de Natal. Vocês falaram que não era e eu... Aí eu desisti de botar ela. Algumas pessoas falaram que não era. Mas até que fica bonito. Para o artesanato, papelão da caixinha serve pra fazer o fundo das molduras. E o guardanapo, para forrar o fundo, pode pintar as... Vou passar a tinta branca. Pintar as pontinhas. Ah, tá. Ela mandou uma caixinha. Ela mandou uma caixinha, gente. Ué. Que bonitinho. Ih, eu tenho que ver depois. Olha, Paty, que diferente. É pra fazer artesanato. Legal. Mas eu queria que ela me ensinasse. Eu tô achando... Isso deve ficar lindo, Paty. É o que que vem aí dentro? Isso é pra fazer. É duas pombinhas. E duas molduras. Duas mini molduras. Do quadro. Olha que lindo. Olha que gracinha, Paty. Duas mini molduras. E duas molduras assim, ó. Duas pombinhas, olha. Ah, que lindo. Que lindo. Eu já levou a fazer artesanato. Eu vou deixar. Porque a pomba representa o Espírito Santo. Eu não sei como que é... Eu vou deixar aqui e depois eu vou... Eu vou ver se ela entra em contato comigo. Pra me falar direitinho. Me passar um vídeo, alguma coisa pra me dar ideia. Isso deve ser pincel pra pintura, né? Ah, deve ser pincel pra cá, ó. Pra pintura dessa. Deixa eu ver, mostra. Olha. Pincel. Deve ser pra fazer a pintura dessa caixinha que eu mostrei pra vocês da moldurinha. É isso mesmo. É um jogo de pincel pra pintura. Agora aqui. De Lúcia para a Pátio. Com muito carinho. Obrigada. De Lúcia para a Pátio. E vou abrir pra ver. Deixa eu ver. Ah, que bonitinho. Ela tá falando aqui que é pra ovo frito e pra panquequinha americana, olha. Que bonitinho. Olha com desenho de morango, olha. Panquequinha americana. Eu não sei como é que faz essa panquequinha, não. Mas que coisa linda, olha. Muito lindo. Eu tenho que descobrir como é que é. Que essa panquequinha eu não conheço, mas é linda, ó. Com modelo de... Com modelo de morango. Gente, agora nós vamos abrir a saca. Uma saca de presente. Vamos ver. Tan, tan, tan. Que linda. Ah, Pátio, é aquela blusa que é toda assim, ó. Que tem asa de mocego. Hum, que bonita. A Pátio adora essas roupas, porque ela tinha uma blusa assim. A blusa dela acabou de asa de mocego. Ela é apertada aqui, Pátio, ó. Ela é apertada aqui. E ela é solta aqui por lado, ó. É linda. Olha. É linda. Linda demais da conta, Tom. Ela adora essas blusas. Ela ama, ama, ama. De paixão. Deixa eu ver o que é essa aqui. Ué. Nossa, Pátio. Pátio do céu. Ai, que blusa linda. Olha a Pátio. Nossa, que linda. Nossa. Nossa, mãe. Ela é linda demais. Ai, gente. A gente fica toda bem vestida com a roupa dessa. Linda é pra mim. Linda demais. Ai, amei. Olha aqui, Pátio. Olha aqui, Pátio. Nossa. Adora essas blusas de manga de comprida. Sabe por quê? Você bota as calças, você tá sempre tapado. Você bota uma calça. Às vezes a calça já é meio sem vergonha. As calças que não é grossa nem nada, minha filha. A não ser jeans. Jeans tá pra gente. Mas aquelas calças de leg, você vai comprar elas tudo fininhas. Quando é grossa, é caro. Você bota com a brusa dessa aqui, você já tá bem vestida. Pra você sair a meio. Olha que linda, Pátio. Nossa, essa é linda demais. Linda demais da conta. Linda demais, gente. Nossa Senhora. Olha a parte que linda. Ih, adorei. Olha aqui, ó. Toda cumpridona. Amei. Que cheque. Amei. Adorei. E fresquinha, tá? Fresquinha. Bota a mão nela pra você ver. Fininha, fininha. Olha. Olha. Você botou, bota a sua sutiã. Bota isso aqui, bota uma calça, você tá levezinha pra você sair. Porque esse calor doido que tá ultimamente, amei essa aqui também. Olha, Pátio, que linda. Olha. Olha. Tá vendo? Ela fica bem soltinha. Toda solta. Muito boa. É a brusa, tipo de brusa que eu gosto. Vou usar muito, com muito carinho, com muito amor, que é linda. Você compra umas calças, você mete a brusinha por cima, você tá pronta pra qualquer ocasião. Eu vou usar. Eu vou usar, porque eu tô ganhando essas coisas. Eu tenho que usar, senão eu fico com um monte de roupa nova sem usar. Então, eu vou, toda vez que eu sair, eu só vou sair com uma. Tá, meu amor? Nós amamos demais seu presente. Amamos demais. Mas eu vou falar a declaração de amor pra vocês tudo no final. Que eu abri a dela. E agora eu vou abrir. Essa daí que eu abri, é da Lúcia Costa e da Noêmia. Agora, eu vou abrir mais uma caixinha. Que essa caixinha aqui a pessoa não quer que fale o nome não, tá? Nós vamos abrir pra nós ver o que que é. Eu só sei que essa pessoa aqui, ela é de longe. Ela é lá do estado de São Paulo. De Jardim São Jorge e São Paulo, tá? Então, nós vamos abrir esse presente pra nós já logo sabermos o que que é, tá? Às vezes, gente, as pessoas, elas amam a nós. A gente sabe que amam a nós. Mas às vezes, coitadinha, elas dão um presente na gente. Já não quer que os outros saibam, porque às vezes é família, é isso, é aquilo. Às vezes vai falar e a pessoa prefere, né, pai? Perfeito, Tatinha. Ficar quieta, não ficar comentando. Não ficar comentando pra não dar pasturas dentro de casa. Aí, às vezes, ela quer presentear a gente, mas não quer que outras pessoas saibam pra ir pra não arrumar as coisas. A gente prefere ficar na nossa, porque a pessoa quer fazer o presente pra nós. E não quer ficar moado, porque às vezes vai falar dentro de casa, tem coisa, ainda é bom, né, meus amores? Então, por isso que elas falam assim. Mas elas têm carinho pela gente. Elas só fazem assim pra não dar... Não dá releixo dentro de casa, que não é bom. Né, meus amores? Vamos ver, gente. Vamos viver juntos. Ah, será que que é? Parece que é. Ah, meu Deus. Olha, Tati. Ai, que lindo, gente. Olha, olha o que tá escrito. O que que tá escrito? O que que tá escrito? Olha na frente. Ah, que lindo. Ah, meu Deus. Ela botou Rúbia, Masterchef. Olha o que que ela fez. Meu Deus, que lindo. Ah, meu pai. Ai, cada dia que eu for fazer almoço, olha. Mostra esse também, tá escrito outra coisa. Cozinheira 10. Olha que lindo, gente. Meu Deus do céu. Ah, meu pai. Ela mandou um jogo. Um pra cada dia da semana, parece. Olha que lindo, gente. Gente, Rúbia, Masterchef. Olha. Olha, gente. Que gracinha. Hum, que gracinha. Cozinhando com amor. Olha, gente. Que lindo, meu Deus, Paty. Vou poder fazer o semário pra vocês. Toda vez que eu fizer uma receita, vai ter... Nós vamos começar a fazer um semário. Olha. Olha. Deixa eu ver aqui. Rúbia, Superchef. Olha, Paty. Que lindo, meu Deus. Você é muito criativa, meu amor. Olha aqui. Ah, meu Deus. Fez especial pra mim. Nossa, tem um monte. Nossa, mãe. Pode contar. É um pra cada dia da semana que eu acho. Olha. Oh, meu Deus do céu. Que lindo. Olha, Paty. Olha, gente. Um sete. Sabia, eu achei. Que lindo, olha. Cada um mais lindo. Que o outro. Vai ter agora até semário. Porque eu tô arrumando a cozinha devagar. Tô arrumando, né? Desocupando um bocadinho. Vou botar minhas coisas lá direitinho. Vou comprar uma cortina mais bonitinha pra janela curtinha. E eu vou começar a fazer um semário. Vou arrumar uma mesinha pra botar no meio. O fogão aqui e a cozinha lá na frente. Pra vocês verem tudo direitinho. Tá? Quando nós fizermos uma receita. Eu vou estar sempre com um avental desse. Agora eu só vou fazer os almoços. Toda receita que eu fizer. Eu vou estar com o avental. Tá? Vou estar com o avental pra vocês. Tá? Lindo demais. Olha, meu Deus. Poxa. Nossa. Eu adorei. Adorei demais. Então, gente. Eu vou abrir mais uma caixa. Amei, amei, amei demais da conta. Não sei. Não sei o que dizer. Ela não quer que fale o nome. Mas eu amei, meu amor. Amei demais. Deus te abençoa. Adorei. Muito criativa. Amei mesmo. Ah, vocês acham que eu sou, ué? Eu faço algumas coisas que eu sei só. Tá? Adorei demais. Tudo hoje vocês estão assim comigo, hein? Ah, os negócios da cabeça. Os avental, as calças, toalha de prato. Tudo. Tudo. O maior amor, o maior carinho. Essas blusas lindas. Tudo. Eu não sei nem como agradecer a vocês. Agora, gente. Eu vou abrir. Porque esse rapaz está sempre perguntando. Cadê a minha caixa que não chega? Cadê? É a caixa do Davi Torres. Porque ele já estava até meio preocupado. Por que que minha caixa não chegou ainda, dona Rúbia? Eu já estou ficando preocupado. A caixa chegou, Davi. O Davi Torres, gente. É o Davi que deu a receita do bolo de arroz. O bolo que a gente fez. Aquele bolo que eu fiz na forma. Entendeu? Aquele bolo delicioso. É do Davi, tá? O Davi é de Salvador. O Davi é lá do lado da Bahia. Vou abrir, Davi. Vou abrir agora, tá, meu filho? Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Estou abrindo, hein, Davi? Eu já estou abrindo já, meu filho. Vou abrir? Eu vou, vou. Quer ver? Não, e vocês falam assim, Cuidado, Ana Rúbia. Cuidado, Ana Rúbia, com essa faca. Aí agora eu estou pegando a tesoura. Você fica com medo de eu se machucar? Com a faca, aí eu peguei a tesoura. Mas eu tenho cuidado, porque eu tenho medo de coisa cortante assim. É medo de se machucar. De se cortar. Tá? Gente, essa caixa é do Davi torto. Tá? Vou estar abrindo assim, porque estava colada. Ele, além de estar com fechadura, ele ainda está colado ainda. Ah, meu Deus, eu já vi um negócio que eu gostei. Já vi um negócio que eu gostei para eu botar na pronta do jardim. Olha aqui, eu adoro isso. Achei lindo. Amei, Davi. Olha, um negócio que eu adoro. Graças a Deus. Eu vou botar lá na porta de casa. Agora, Davi. Dona Rúbia. Fora, Davi. Vou começar a abrir, tá? Ah, Pati. Ele botou uma foto minha, menino. Olha. Olha que lindo. Espera aí. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Olha que lindo que o Davi fez. Olha. Olha, gente. Isso aqui, ó. É botado assim. Quer ver? Que eu tenho um desse aqui. Um porta-retrato desse aqui. Amei, Davi. Espera aí. Espera aí que eu vou mostrar. Ah, tá. Vou mostrar nele. Espera aí. Vou tirar. Quero mostrar nele como é que monta. É assim, ó. Olha, é assim, ó. Espera aí. Eu acho que é assim. Assim. Aí você vem com o porta-retrato, bota aqui. Olha, gente. Olha. O porta-retrato com minha foto. Olha. Lindo. Adorei. Amei. Muito criativo o ex. Ele consegue até a foto minha. Ele tira pela internet. Lindo. Adorei. Adorei muito. Vocês são criativos, hein? Das crianças. Das crianças. Essa aqui, com certeza, é das crianças também. Manu e Rebeca. Vou abrir aqui. Costa de óleo. Vamos ver aqui. Ué, o que que é isso aqui? Ué. É um cordão, Paty. Vamos colar. Ih, que bonitinho. Olha, Paty. É um birimbauzinho. Um birimbauzinho, olha. Olha, gente. É um cordão de birimbau. Birimbauz é as coisas da Bahia, gente. Eu acho que birimbau se representa a Bahia. Né? Representa a Bahia, eu acho. É coisas do salvador. Da capoeira. Hã? Da capoeira, né? É. A Paty tá falando que é de capoeira. Mas eu acho que nem é de capoeira, não. É, representa o estado da Bahia. Deve ser. Eu não sei. Eu sei que tem a ver. Ah, é. Capoeira. Porque estoca mesmo. Estoca isso. Vou abrir agora esse. Com muito carinho. Com muito carinho que vocês preparam as coisas pra mim. Olha que gracinha, Paty. Olha, gente. Que lindo. Mais uma toalha de prato. Olha. Que linda. Olha. Olha, gente. Grandalhona também, olha. Linda demais. Linda demais. É cada coisa tão bonita, gente. Que vocês botam aí. Eu quero ser em jeito de usar as coisas. Olha. Que linda. Linda demais, Davi. Amei. Agora tem mais um presente. Mais um presente, Davi. Que eu vou abrir seu, que você mandou pra mim. Vou abrir mais um. Ah, meu filho. Ah, meu pai. Ah, meu Deus. Ele botou aqui um monte de banhaninha lá da Bahia. Olha, gente. Um monte de banhaninha que é imã de geladeira. Olha. Um monte de gente da Bahia. Olha que gracinha. Sobre isso como você ama imã de geladeira. Eu adoro imã de geladeira. Amo. Olha que gracinha. Botou três. Olha aqui. Que coisa linda. Olha, gente. Os filhotinhos. Os filhotinhos de baiana lá da Bahia. Olha. Olha que lindo. Ainda tem um imã. É imã de geladeira. Você vai botar tudo na geladeira. As bonequinhas. Olha que linda. E olha o chaveiro. Olha o chaveiro. Olha, gente. Que lindo. Escrito Rúbia. Lindo o chaveiro. Olha. Eu vou ter que pegar o chaveiro. Pendurar tudo no meu chaveiro para as pessoas verem. É lindo. Muito bonito o Davi Torres. Muito bonito. Agora vamos ver mais de um presente. Ai, que lindo. Olha. Gente, olha que coisa bonita. Olha, tudo feito de madeira. Eu acho que é madeira, né? Olha que arranjo bonito. Lindo o arranjo. Eu não vou tirar daqui agora. Olha que coisa linda. Ó. Lindo demais. Amei, Davi Torres. Agora eu vou ler a sua carta, Davi. Eu amei todos os seus presentes. Amei essas bonequinhas. Essas bonequinhas que elas são vestidas de baiana. Vou botar na porta da geladeira. Muito bonita. Dê Davi Torres para a dona Rúbia. Agora eu vou ler a sua carta, meu anjo. Oi, dona Rúbia. Sabe de uma coisa? Às vezes a vida nos dá cada presente tão legal. E a senhora é um desses. Foi sempre tão simples, amável, educada e atenciosa com todos. Deus doa o que tem de melhor, amor. Que bom ter te conhecido. Dê seu zap e falar sempre que é possível com a senhora. É verdade, meu filho. Estou te enviando pequenas lembranças da Bahia. Muito bonito, Davi. Muito bonito os seus presentes. Espero que goste. É simples, mas com bastante carinho. Eu tenho certeza que foi com carinho, meu filho. Tudo com muito carinho. Muito lindo. As flores são feitas de casca de árvore e escoxi, que era feita de madeira, de casca de árvores. Avise a Pathy que mandei uma lembrança para ela, para ela, colar para as meninas. Fique com Deus e um feliz Natal e um 2017 cheio de saúde, paz, prosperidade e muito amor. Coisas que a senhora tem demais por todos os seus amigos. É verdade, meu filho. Grande beijo, Davi Torres. Muito obrigada, Davi Torres. Amei. E amei todos esses presentes. Deus abençoa cada um de vocês. Não deixa faltar nada para vocês. É tudo recebido com muito amor, com muito carinho. Muito obrigada, gente. E Deus abençoa cada um de vocês, tá? Um beijo.